Por acaso um dia você se encontrou Vem saber se ela tinha vontade ou não Se tinha e transou, você tem a certeza De que foi uma coisa maior para dois Você deu em seu rosto o choro, o gozo O fogo da festa E deixou que ela visse em você Toda dor do infinito prazer Se ela deseja e você não deseja Você nega, ela nega, cansaço, vou vir de lado Você deixa levar na rotina Tampar um menino tão só No antigo banheiro Olhando revistas, comendo as figuras As cores das fotos te dando a completa emoção São perguntas tão tonas de uma pessoa Não ligue, não ouça, são pontos de interrogação Depois desses anos no escuro do quarto Quem te disse não é só o vício da obrigação Pois com a outra você faz de tudo Lembrando daquela tão santa que é dona do teu coração Eu preciso é ter consciência do que eu represento Neste exato momento No exato instante Na cama, na cama, na grama Em que eu tenho uma vida